Litora FM Pantamos aqui e falei Que o Loco Toque está agora na área Ele tem uma tia de sopeio de pancas Já começou a morrer da gargareada de mim E eu adoro aquele cantinho Eu adoro aquele cantinho lá de vocês Ele gosta do meu cantinho Do cantinho onde você é morro Bem criada Ele gosta do cantinho de sopeio de pancas Não sou só eu Não sou só eu Só para poder situar vocês dois Já em Jamaica estamos falando também para pancas nesse exato momento estamos em rede e amei um beijão para todo mundo lá de pancas fui criada lá nasci em colatina mas eu fui criada em pancas então quando o pessoal pergunta onde você é? Ah eu sou de colatina e sou de pancas você foi falar agora empolgou, já estava em bolhada agora acho que vou ficar o resto já estava feliz agora então então estamos transmitindo em colatina 98.1, Linhares em 104.3 e sul da Bahia também só para vocês sentirem um friozinho a mais na barriga manda um abraço para todo mundo principalmente a nossa colatina é um beijo enorme eu amo colatina vocês moram em qual bairro lá? Eu moro no aeroporto no bairro aeroporto? E eu em São Silvano São Silvano é tudo pertinho lá né? só descer eu estou na casa do Jean, dou uma escorregadinha assim e bato lá na casa dele estou aqui, eles trouxeram o violão, a dupla gente da América, lógico que não vou deixar passar aqui em branco o Jackson Vegas está aqui registrando o áudio e o vídeo para você também ver no nosso site litoralofm.com.br bom, bombando aqui na programação, Jean Jamaica, temos um zoom de saudade pra quê? então vou pedir que vocês escolherem um do repertório de vocês e mandarem ao vivo aqui no programa, na sala da bota recebendo Jean e Jamaica lançando o projeto Sexta Country da Adega olha só, eu queria aproveitar e falar que saudade pra quê? já passou de um milhão de exibições no áudio agora eu cheguei a arrepiar agora já está com um milhão e cinquenta mil de exibições essa semana e hoje então vou puxar ela né, a gente já toca aqui, mas a gente faz um ao vivo ao vivo então, Jean Jamaica, saudade pra quê? refrão? pode ser já não quero saber de amar você e nem faço questão em te querer entre dois acabou não tem mais jeito está desfeito nosso amor saudade pra quê? saudade pra quê? de alguém que só me fez sofrer eu pago pra ver pra ver você chorar pra me esquecer saudade pra quê? de alguém que só me fez sofrer eu pago pra ver você chorar pra me esquecer nossa, Jean Jamaica ao vivo aqui numa sala da porta pessoal, na abertura do show de Jorge Matheus vocês abriram o show deles foi em outubro né foi Jorge Matheus, Gustavo Lima no pavilhão de Carapina vocês abriram o show com essa música e tentei me colocar no lugar de vocês vendo a multidão cantando esse sucesso foi emocionante acho que foi um dos primeiros shows assim que a gente sentiu essa força toda nessa nova etapa assim do nosso trabalho que é com a dupla na época do Dallas né a gente chegava nos lugares as pessoas no Brasil todo cantavam o clima de rodeio e cantam até hoje mas com a dupla assim que a gente sentiu essa coisa forte e a gente quer agradecer muito a Litoral né que depois que a Litoral abraçou a dupla e tá tocando as nossas músicas a gente tem muito a agradecer a vocês e lá foram 18 mil pessoas cantando vocês tocaram com 10 mil em Colatina no dia anterior no dia anterior também foi assim em Colatina foi assim foi maravilhoso qual o nome daquele espaço lá de shows agora o nome do espaço de shows lá o livro de verb não 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 lá de Colatina é é a Avenida Beira Rio na Beira Rio né na Beira Rio é onde eles fazem a festa da cidade agora né onde vai ter Fernando Sorocaba também dia 25 25 Fernando Sorocaba e a gente vai abrir sério isso eu não sabia estamos escalados para abrir vamos abrir também mais um grande show em Colatina no dia de Natal então o Jair Zamei que é Fernando Sorocaba a promoção também é da Litoral claro e então você consegue seu convite ligando para a Litoral Colatina então bom trabalho aí Bender Junior o Marcelo Rangel o Juliano Romano o Jair Stoney não é vai só na capela sim é só de amigo amizade meu bem não consigo sem você sempre corro um perigo desse jeito não vou me arriscar sem essa de amigo essa ouvinte conhece mesmo a gente lembra se o amor que você já não sente ainda tá guardo no mesmo lugar quase que eu cantei lastrado não é mesmo essa música é uma das músicas que a gente não toca no show ainda acho que vai pintar oportunidades de a gente tocar de repente tocar nas rádios também trabalhar ela mas é uma música muito pedida é uma música que fala de amor de um romance as pessoas se identificam muito com ela eu converso aqui com o Jan Jamey que eles que se apresentam hoje à noite na Adega Sertaneja na Sexta Country da Adega chamando aqui um beijão para Monique Monique FLS deixou a recada aqui no nosso Twitter arroba Litoral FM o André Aza ele é radialista tá ouvindo a gente ali em Londres ali ali logo ali ali do outro lado do Atlântico obrigado André sucesso por você aí tá bom querido tá aqui ó beijo André nossa que legal abração para vocês saudades missing you guys ah meu Deus do céu tchê 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 aproveitar o sucesso do Twitter da Litoral aí e pedir o pessoal para adicionar a gente também é arroba Jan Jameyca Jan com M e Jameyca com K fácil então arroba Jan Jameyca cê segue quem atualiza? vocês mesmos? sou eu o próprio Jan o que? o Jan atualiza o kutis o dinossauro rapaz ó eu não tenho paciência para ficar na MSN então do kut eu tenho lá mas assim é uma vez por mês que eu entro naquele trem ela gosta da graça eu gosto de conversar com a pessoa falar no telefone eu já peço isso que eu falo não sou chegada nesse negócio de internet não já avisa logo pode me chamar da roça rapaz e eu gosto são algumas noites de sono perdida é porque eu trabalho com produção eu trabalho com computador o tempo todo e a gente sempre computador e essa comunicação com o artista é muito importante o que você gosta também o que você gosta também eu só acho legal o que você gosta o Jan é um dos maiores produtores musicais do Brasil isso eu posso falar com propriedade não é puxando o saco não eu falo isso com ele isso que é bom ter a milha eu acho que eu vou apelidar eu tava pensando quando a gente tava vindo pra cá eu não falei com você não mas eu vou falar aqui ao vivo agora ai lá eu acho que eu vou quem que vai vir eu vou falar o nome do estúdio do Jan de hospital das músicas o rapaz as músicas o pessoal mandou as músicas pra lá assim você ouve sabe só a voz do violão tá aquela coisa assim feinha não dá nada pra aquela música nada horrível o Jan faz um milagre daqui a pouco ele fala assim a gente vai gravar essa música eu falo mas essa música mas essa aí ele mostra pra todo mundo lá pro Léo né pro pessoal todo mundo vira a cara essa música essa música não é boa não tá aquele trem ridículo feio 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 que dói mal acabado daqui a pouco o menino começa a mexer na música você vai lá você não conhece a música não rapaz caraca vira outra música isso que é bom ter ouvido entra a música e sai outra a gente pode apelidar o o hospital das músicas o Jan tem o estúdio próprio a produção do disco de vocês é no estúdio é desde a época do Dallas eu comecei produzindo os discos do Dallas e depois com a dupla a gente já começou assim a dupla tem um ano praticamente que a gente está fazendo shows e a gente já tem um CD ao vivo um CD de estúdio e um DVD um ano e meio né e já tem um DVD também inclusive o DVD foi gravado em Colatina foi feito em altíssima qualidade assim acho que a qualidade de imagem talvez seja melhor foi no Liverpool foi no Liverpool foi no Liverpool uma casa maravilhosa que a gente teve a oportunidade de conhecer tocamos semana passada no Liverpool também vamos ter que repetir ficou gente de fora foi legal mano mas ele não foi feito um lançamento nenhum ele vai fazer um lançamento lá que mais as pessoas que entraram e ganharam um DVD cantar em Colatina assim é bom demais é a esquarentada os Monsushi, Mido, Supermitente vão tudo lá só em parede só em parede perto lá de Afonso Cláudio por Itarana ali você tem como chegar em... se você for por Itarana você entra numa roça ali ó coloca lá pra dentro some mas Afonso Cláudio é pro lado de Venda Nova né Afonso Cláudio é pro lado de Venda Nova não não é, é, tem como sim tem como sim tem como sim tem como sim com você por aqui mas dá pra você ir por Itarana ali também enquanto tá caminhando numa roça linda pega um barro vaza lá olha, ele mora no bairro Bela Vista em Laranja da Terra manda parabéns pra Almerinda que hoje faz aniversário parabéns Almerinda Almerinda, tudo de bom Deus te abençoe Laranja da Terra é a terra do Jair Juliano o grande duplo da Jair Juliano vai de Laranja da Terra a relação de vocês com os outros artistas é tranquila também né tranquila, tranquila ô Jair Juliano, cadê as músicas Jair Juliano? ó, vou pra não ouvir ô pulseira não, mas aqui vocês sempre foram muito bem vindos desde lá do... muito bem recepcionados também sempre a gente sempre sentiu muito assim é, é, por vocês assim um carinho de vocês com a gente assim sempre né, isso não é de agora não obrigada demais que isso, obrigado vocês por sempre que vêm aqui pra Vitória os caras sempre passam por aqui é, no que depender da gente de mim principalmente que já sou amigo de vocês é, Janja Meca tem uma... já tá lá né uma longa estrada pela frente muito sucesso muito mais sucesso mais do que vocês já conseguiram até hoje tá bom? manda um abração pro pessoal da Litoral de Colatina verdade todo mundo de lá pessoal da Litoral de Colatina é, muito... é, todo mundo que passa por Colatina tá fora mesmo senhoras e senhores aqui no nosso site também litoralfm.com.br é, Jan e Jameica o site de vocês Jan e Jameica? www.jan e jameica jan com m j a m j a m jameica com k e pra seguir no twitter o mesmo endereço mesmo endereço só digitar no google lá vai achar tudo nosso tem bastante material disponibilizado aí pode seguir nós lá já responde tudo pra você responde eu gosto de sinceridade já responde não responde eu vejo eu não paciência pra responder não se testar nem ver oi gente obrigado mais uma vez e parabéns aí pelos mais de um milhão de acessos em saudade pra quê no youtube um milhão e? um milhão e cinquenta mil caraca a você fã da dupla Jan e Jameica tá aqui o agradecimento feito ao vivo na maior audiência no rádio do Espírito Santo oi